Quem tá na gravação é o mano azevedor Aturou, surtou, segura esse trecho Aturou, surtou, segura esse trecho E quem tá na gravação é o mano azevedor Breve é de buscar a nova família, segura Isso a Globo não mostra, mas muita coisa ela mostrou Do tempo satânico manipulado Isso a Globo não mostra, mas muita coisa ela mostrou Do demo satânico manipulado Quem a atenção tava prestando, presidente se transformando Vapiro sinistro satânico Deus não tá se agradando, muitos olhos tão chorando Deus não tá se agradando, muitos olhos tão chorando Filho do mundo tá chegando, filho do mundo tá chegando Mas ainda vai demorar, pra esse dia chegar O errado eu posso estar, mas ainda vai chegar O errado eu posso estar, o dia de amanhã Só ele pertencerá, o dia de amanhã Só ele pertencerá à nova era Nova era, nova era, nova era E por causa de Adão e Eva O pecado reina nessa terra E por causa de Adão e Eva O pecado reina nessa terra E por causa de Adão e Eva O pecado reina nessa terra Olha lá, pesado Aplode!